Olá, amigos, mais uma vez nos encontramos juntos no programa Plantão de Respostas do Centro Espírita União. Hoje falaremos sobre questões que foram enviadas e que fechamos sobre o título Violência. As quais responderemos segundo os conhecimentos que adquirimos na doutrina espírita. Como a doutrina espírita explica o aumento da violência no mundo atual? A violência sempre existiu. Ela só aumentou em número. Por quê? Porque houve mais facilidade das suas realizações. O número delas se tornou bastante mais claro. Mas a violência faz parte do instinto humano que se compõe de quatro fatores. A fome, o sono, o sexo e a agressividade. São estruturas de defesa, manutenção e perpetuação da espécie que foram colocadas por Deus em nosso espírito, na nossa criação. Contudo, cabe ao homem educar os instintos a caminho do progresso que é obrigatório ao longo das reencarnações. Por ora, ainda somos espíritos imperfeitos, egoístas, orgulhosos, ignorantes, como a gente encontra no Livro dos Espíritos nas questões nº 100, 101 e 103. Lázaro, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, diz assim, que nós ainda somos mistura de sensação e instinto com lampejos de sentimento. Lembremos que tudo que nós falamos, nós usamos a palavra ainda. Nós somos espíritos a caminho da luz e a luz só se faz através da evolução da educação. Há como nos livrar dos instintos? Jamais. Tudo aquilo que Deus colocou em nós foi feito a nosso benefício. O que fazer, então, com os instintos? É educar. Kardec pergunta ao Espírito da Verdade, também no Livro dos Espíritos, o que é educar? E a equipe do Espírito da Verdade diz assim, educar é formar hábitos. Kardec pergunta em seguida, o que é educar para o bem? É formar bons hábitos. Para tanto, a espiritualidade nos manda mestres, responsáveis, educadores, encarnados e desencarnados a nos auxiliar. Próprio Jesus esteve entre nós com esse objetivo através do seu Evangelho de Educação. E o único título que ele aceitou foi de professor, foi de mestre. A doutrina espírita veio dar-lhe sequência. E Kardec diz assim, a doutrina espírita é uma obra de educação. No Evangelho segundo o Espiritismo diz assim, ou a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade não há salvação. Eu acrescento, fora da educação não há evolução. Se não há como nos livrar da agressividade que faz parte do instinto do ser humano, o que fazer? Bom, tudo que Deus instalou em nós foi a nosso benefício. A agressividade é uma forma de defesa. E é para isso que ela foi colocada, não para fazer mal para os outros. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, amai os vossos inimigos, no item 13, diz assim, não adianta leis contra o mal. Não é suficiente proibir o mal e prescrever o bem. É necessário que o princípio do bem e o horror ao mal estejam no coração do homem. Portanto, a gente precisa educar, observar, vigiar e essa é a única maneira de nos livrarmos do mal. A responsabilidade está em nós. Nós não devemos cuidar dos outros, mas devemos cuidar da nossa própria educação, da nossa própria transformação. Há incentivos ao comportamento agressivo? Muitos. Desde os princípios filosóficos, dos meios de comunicação, até nas religiões. Mas, no nosso comportamento do dia a dia, há incentivo à agressividade. Nos meios filosóficos, a gente tem que lembrar que exportam a imagem do faça-se por si mesmo a qualquer custo, valoriza-se muito mais o ter e não o ser. As desigualdades são imensas, que são violências cometidas contra a humanidade. As inversões de valores, a filosofia de que os fins justificam os meios. Tudo isso é violência. Mas, hoje em dia, nós devemos lembrar, nos meios de comunicação, até nos desenhos animados, nos jogos em que nós permitimos que entram na nossa casa, a violência graça de uma maneira intensa, e não são todos que têm equilíbrio suficiente para tanto. Os incentivadores digitais, cuidado, muito cuidado, porque a violência ali graça de uma maneira muito intensa. Aqueles que dizem, nós devemos viver o dia de hoje, porque amanhã a gente não sabe. Ah, sabemos, a doutrina espírita vem mostrar para nós que nada desaparece. Tudo fica gravado na nossa mente. Então, nós devemos tomar muito cuidado. Mas eu lembro também do incentivo à violência ambiental. Tomemos cuidado com o uso que nós fazemos do nosso lixo, aonde nós colocamos. Tudo isso é um incentivo à violência. Existem pessoas boas, sem agressividade entre nós? Raro, muito raro, impossível. Só existiu entre nós um espírito perfeito, que foi Jesus. Os outros são espíritos bons. E espíritos bons ainda são espíritos imperfeitos. A grande massa de nós nos encontramos ainda numa condição muito inferior. Nós somos todos espíritos a caminho da evolução da luz. Paulo diz assim, primeiro a folha tenra, depois a planta, e só então a espiga, e por fim a espiga cheia. Temos que saber que nós somos espíritos incompletos, portanto, nós devemos tomar muito cuidado com a gente. E aqueles que se intitulam homens de bem, que se dão ao direito de atirar a primeira pedra, guardarão essa primeira pedra na memória e prestarão conta sobre ela. Seria possível aos espíritos superiores acabarem com o mal e a violência na humanidade? Impor um comportamento àquele que ainda não o adquiriu, já é uma violência. Espíritos superiores não cometem violência, eles têm paciência com a gente. Porque eles sabem que a paz e o bem são aquisições pessoais. A implantação do reino de Deus dentro de nós é responsável por alterações que se projetarão no mundo e no nosso ambiente. Nós devemos saber que, assim, nós só aprenderemos através daquilo que adquirimos. Não adianta alguém impor um comportamento na gente, isso é coisa de espírito sistemático, ou seja, espíritos inferiores. Está cheio também entre os encarnados. A violência vai continuar a ocorrer no mundo? Sem dúvida. Enquanto o homem não tiver horror ao mal, como o Evangelho segundo o Espiritismo diz, ele ainda vai ter muito a aprender. E só vai aprender no sofrimento. Deus auxilia o homem através da mão do homem, mas permite que o mal corrija o homem através da mão do próprio homem. A evolução é obrigatória por hora. Nós devemos saber que nós nos encontramos ainda num mundo de provas e expiações. Onde as tragédias provocadas pelo homem no seu impensar ou pensar imperfeito vai continuar existindo. E isso vai se projetar no ambiente onde ele existe, causando os desastres naturais. Cabe a cada um transformar-se para transformar o mundo. As vítimas inocentes poderiam ser poupadas? Olha, dentro da doutrina espírita a gente diz assim, não existem vítimas. Estamos vítimas naquele momento. E admitir o sofrimento de inocentes seria negar a justiça divina. Aqui, a justiça divina manifesta-se em condições que escapam aos olhos e o entendimento do homem. Nós vivemos, como nós já falamos, num mundo de provas e expiações, onde as provas são obrigatórias. E aqueles que não aceitam as provas entram no campo da expiação, que é uma prova imposta. Mas alertamos. Ninguém engana a justiça divina. Engana-se a si mesmo. Quando no futuro se tornarem vítimas de si mesmos, vão alegar inocência. Mas vão lembrar no futuro do passado. Os fabricantes de armas e os incentivadores do seu uso são responsabilizados na espiritualidade pela violência no mundo? Emmanuel diz assim, que os governantes que não cuidam das estradas permitindo irregularidades e buracos são responsáveis pelos acidentes que nelas ocorrem. Isso, então, já fala muito. Aqueles que fabricam armas chamadas inteligentes, aqueles que incentivam as suas aquisições e suas implantações, nós damos um exemplo muito interessante, que é o que aconteceu em Angola, onde fabricaram minas plásticas para não serem detectadas, que foram responsáveis pela amputação e morte de muita gente. Crianças, pessoas idosas, não simplesmente aqueles que participavam dos conflitos. Esses fabricantes são responsáveis. E nós sabemos quem são. Aqueles que liberam as armas para que chegam à mão de pessoas irresponsáveis, também serão responsabilizados no futuro. Cuidado! A chamada paz armada é um sofisma, é uma grande mentira. A violência na Terra tem apoio, incentivo e participação de Espíritos? Tudo tem participação dos Espíritos. Nós vivemos numa comunidade, apesar daqueles estarem desencarnados e nós encarnados, nós vivemos no mesmo padrão. No livro dos Espíritos, há uma pergunta clássica que Kardec fez. Os Espíritos participam do nosso pensamento, eles induzem pensamentos. O Espírito da Verdade diz assim, muito mais do que vocês imaginam, frequentemente são eles que pensam por vocês. Mas nós temos a responsabilidade dos pensamentos que nos são sugeridos, dos colóquios que nós temos conosco mesmos e com os Espíritos que nos cercam. Eles incentivam aquilo que nós somos. A obsessão, ela é uma sugestão, não é uma obrigação. Eu faço aquilo que eu quero. Olhar, vigiar e orar é minha obrigação para comigo mesmo. Qual deve ser a atitude dos Espíritas diante dessa situação de violência no mundo, em especial no Brasil? Seguir o Cristo. Fácil. André Luiz diz assim, aquele que já tem mais que duas semanas de evangelho não precisa de qualquer outra orientação de mentor espiritual. Cristo foi muito claro na sua lei. Amar ao próximo como a si mesmo, amar até os inimigos, isso não tem outra opção. Nós sabemos que a bandeira da doutrina espírita é fora da caridade e não a salvação. E nós temos um livro muito interessante para lembrar tudo isso que as pessoas já sabem, os Espíritas em especial, que é um livro chamado Conduta Espírita do Espírito André Luiz, que tem uma facilidade, é muito rápida, é muito simples. E na lição 39, que tem o título Perante os Fatos Momentosos, André Luiz diz assim, Em tempo algum deve o Espírito empolgar-se por emoções desordenadas, ante ocorrências que apaixonem a opinião pública. Acalmar-se é acalmar os outros. Que Jesus esteja conosco. Que assim seja. Que Jesus esteja conosco.